E hoje a gente tá aqui, pessoal, no sítio Capim Grande, município aqui de São José da Mata. Vamos apresentar essa propriedade que está disponível à venda. Vamos pegar as informações aqui com o nosso amigo Jailson. Bom dia, Jailson! Bom dia! Beleza, meu filho? Tudo em paz? Beleza. E aí, vamos filmar esse sítio aí que eu quero vender, porque eu quero morar num canto mais sossegado. Trocar por dinheiro, né? Trocar por dinheiro, porque comprar uma casinha, um negócio assim, eu não aguento mais trabalhar. Por isso que eu estou vendendo. Porque a terra é boa demais. Toda de maçã, não tem uma pedra assim no maçã. Toda de maçã, cinco hectares. Cinco hectares é isso? É. E tinha escritura pública, eu não fiz, porque eu não tinha como gastar escritura pública. Porque é cara, mas se quiser fazer, faz. No caso, a escritura aqui é particular, né? É particular que eu fiz. Mas pode fazer pública aí. Ô, Jailson, vamos dar um giro aqui para a gente mostrar aqui onde fica mais ou menos esse terreno aqui. Esse terreno pega lá na estrada lá, arrudeia, vai lá naquelas casas lá na frente. A estrada aqui embaixo, né? É. Pronto, já tem basicamente ali um muro, né, Jailson? É, ali é todo murado ali, esses laterais todinhos. Vem até aqui assim o muro, arrudeando assim. Sim. É todo murado ali. Aí sobe aqui, né, Jailson? É, aí tem um tanque de pedra grande aqui, que não seca água de uma na outra. Pronto, daqui a pouco a gente mostra ele. É, aí sobe aqui e vai para o outro lado e tem outra distância daqui da frente. Lá para trás tem outra distância daquela seca para lá, outro canto. É grande, é grande. Ô, Jailson, tu falou que aqui estava praticamente abandonado, não foi? Estava abandonado. Aí eu estou reformando devagarzinho, troquei a madeira. Está começando a organizar devagarzinho, né? Troquei a madeira, troquei a teia e ainda falta um lado do alpende ainda. E foi tudo abandonado aí. É, tudo é questão de tempo, né, para resolver. Aí falta uma pintura, um ajeitado assim, um besteirinho. Tem um pé de pau bem alto aqui, ó. Pé de manoeira da praia. É uma sombra boa danada, deixa eu ver. Cheio de fruteira que eu plantei tudo, nova pé de coco, ó. É, plantação bonita aqui, ó. Tem pé de caju pequenininho, já botando caju. Do randãozinho pequeno. Daqui a pouco a gente mostra. Ô, Jailson, já tem milho aqui também, né, plantado? Tem milho plantado, fava, feijão macacça e feijão preto. Já está garantindo o milho do São João. É. Deus quiser. E tem um amidoinha ali, de boiado, para plantar também. Aí está certo. Esperando uma chuvinha. Pronto, aqui é a casa, pessoal. Ô, Jailson, essa casa tem quantos quartos? Quatro quartos. Quatro quartos, né? É, e uma cozinha, uma sala de janta, sala de fora e um terrácio. Dois banheiros. E o alpene. Dois banheiros. Dois banheiros, né? Todas as sarampas. Ô, Jailson, a gente vê que tem luz, tem água também, né? É. Tem internet. Tem internet aqui. O acesso é bom. O acesso é bom. Aqui fica mais ou menos quantos quilômetros ali deu de São José da Mata, Jailson? Quatro quilômetros de São José da Mata aqui. Pega ali e subindo o cemitério, né? É. E vem direto, pessoal. Tem uma entradazinha aqui, você pega a esquerda. Depois do açúcar, dentro da esquerda. É, pega a esquerda aqui e chega aqui na localidade. Aí o terreno vai até lá naquela casa ali, ó. Tem uma casa ali, pessoal? Aí sobe a serra, sobe uma serra aqui para cima e no mato aí vai subindo aí também. Sobe de mato adentro aí, né, Jailson? É. Aí tem uma criação ali de galinha, Jailson? É, criação de galinha. E tem o gado aqui também, gente com gado também. Aí. Gente com gado com tudo. Criação de galinha ali. Aí tem um gado que ele cria ali também, ó. Vende com tudo também, Jailson? Vende também. E se o cabra quiser só os animais? Tudo, vende tudo. Vende só os animais, aí. Paturi, produzindo, tem filhote ali. Tem uma ninhada de ovo aqui para... Aí, pessoal. Aqui é a casa. Casa grande, viu? Casa aqui é grande. Pega quatro carros d'água. Uma cisterna é quatro carros d'água. Pega quatro carros, Jailson, isso aqui? É funda ela. É funda, né, rapaz? Olha a ninhada dos pata aí embaixo. Eles cobrem de... Eles cobrem aqui, ó. Olha os ovos aqui, gente. Olha. São sabidos, isso. Eles cobrem de folha. Escolhe um local bacana aí para... Pô, né? Olha os pés de coco aqui, né? Pés de coco não. Pés de banana. Pés de caju aqui, ó. Pés de caju desse tamanho é... Já bota de caju. É... Enxetado, né, Jailson? Enxetado. Aí tem um pé de mamão. Tem um pé de acerola aqui que está carregado, ó. Está cheio, viu? É pequeno, mas está cheio. Olha só, gente. Vou até chupar um aqui para ver se está boa. Essa docinha, viu, Jailson? Não é azedo, não. Tem um pé de banana, tem um pé de limão aqui, ó. Pé de laranja crava aqui, ó. Aqui tem um gado. Daqui a pouco a gente mostra o gado aqui também. Laranja crava, laranja pera, macaxeira. Aqui é laranja o quê, Jailson? Laranja crava, é? É laranja crava e pera. Essa é pera. É. E tangerina. Tangerina também, né? Essa aqui. Essa aí é. É um pé de manga, espada. Tem um pé de manga e tem um pé de caju que ele mochou ali, pessoal. Que já está com... Botando ali, né? Está com maturinha ali. Aí aqui, Jailson, tem a plantação de macaxeira também, né? É. Aqui o plantado está olhando. Ainda vou plantar aí desse lado aí. Tem um tanque. Aos poucos. Tem umas ovelhas ali. Ele está organizando aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente mostra ali o tanque ali, né? Vamos mostrar aqui. As ovelhas aqui também estão para vender. Tem quatro, né, Jailson? É. Quatro. Tudo firme. É, tudo bem. Tudo marrando. Tudo marrando aqui. Marrando vergonha de criar. Está para negócio também, Jailson. É, está para vender. Daqui a pouco, pessoal, a gente fala o valor aqui que ele está pedindo no sítio. Aí tem esse gado aí. Gado já estou dando negócio. Ô, Jailson. Tem melhora mojada aí. Essa está mojada. Tá. Vem mansinha, né, rapaz? Aí vem. Ela vai para passar ela, Pia. É mansinha, olha só, gente. Mansinha, sem estresse aqui, ó. Ela vem e anda atrás do cara, para o cara passar. Olha, Miguel. Ô, Jailson. Jailson tem quantas paridas aqui? Miguel passando aí, ó. Miguel desenrolado. Olha aí, ó. Olha para a cama aqui, né, ó. Olha, Miguel. Dá um legal aí. Assim, ó. Valeu, Miguel. Ô, Jailson. Tem quantas paridas ali? Tem... Tem... Três vacas. E... Quatro... Quatro garrotas. E... E três garrotas. Três garrotas, né? Não, pô. Ô, Jailson, aí tu pede quanto aqui nesse sítio? Eu estou pedindo 150. 150 mesmo, né? 150. Para botar preço? Para botar preço. Troca num carro também. Um valor de uns 30 mil. Abaixo, eu troco. Aí, aceita vender e aceita troca também. Dependendo aí da troca. Uma casa também troca. Dá para conversar, né? Depende da volta também. Ô, Jailson, tem preferência de local ou...? Não, tem não. Tem um boi anão ali, ó. Tem um boi anão também? Tem um boi anão. Aquele lá. Aquele lá do outro lado, né? Essa vaca branca aí, ó. É, é um local bacana aqui, ó. Acaba... É... Plantar. Aquela pedra dentro do meu terreno, aquela pedra alta lá, ó. Sobe. Para lá da pedra, sobe e você vê se para o outro lado lá. É grande. Tem abelha aí para cima, Jailson? Tem uma criação de abelha, nós temos. Tem abelha aqui também, pessoal. A criação também. Nós vendemos também com a criação. O homem é desenrolado, viu? Aqui vai subindo, vai subindo. Aí daqui, aqui a metade do terreno, dessa seita, para lá é outro canto. Pode filmar para lá e é o mesmo tamanho para trás. Daqui para frente é o mesmo tamanho daqui para trás. É, pessoal. O seita aqui é grande. São cinco hectares. Vamos lá no tanque. Vamos mostrar o tanque agora. E aí seríamos cantando, né, Jairson? É. Agora a terra é toda macia, macia. Tem pedra ali. A pedra aqui é solta, mas o maçamba não cabe nem penerar. Jairson, aqui o... Pode passar o pé aí, você não vai pedrinho, não. Aqui, aqui o cabra... O cabra tem que comprar esse maçamba lá para vender. Comprar esse tipo para vender o maçamba. O que o cabra plantar aqui dá, não dá, Jairson? Dá tudo aí, o capim que eu planto. Olha o capim bonito aqui, ó. Ô, Jairson, esse é qual esse capim? Esse é o capim roxo e esse aqui é o capim azul. Capim azul, né? É o capim gigante. Rapaz, o negócio é grande de fundo, isso. Aí, o tamanho disso. Meu amigo, é fundo, viu? Aí dá uns quatro metros de fundura ainda para baixo. É fundo que suagou, Tom. Dessa água aí para baixo. Ei, o cabra, esse tanque aqui é cheio. Ele enche, aí ele fica lá naquela cinta, ele passa o ano todinho. Oxi, sacanão, meu velho. Sacanuca não, viu? Eu vejo o cabra com um negócio desse aqui cheio. Aí eu estou raçando aquele mato, eu vou raçar esse mato aí. Botar uns peixinhos aqui dentro, hein? Os tirempilatos aí com mais de um quilo. Tá vendo? E com esse lodinho aí, Jair, só que ele não seca mesmo, né? É, já tem peixe aí que eu botei. Tem peixe, não tem? A gente pegou os grandes e tem o maior filhote. Eu vi que eles já deram uma supapa ali, ó. Ô, Jair, mas tem... Vai correr água aqui para dentro? Tem algum... Não, é só o que pega aqui das pedras. É só das pedras, né? Mas eu vou puxar uma água lá de cima. Ah, se fizer um negócio aqui para a água vir para cá, fica beleza, viu? Aí aqui eu estou raçando e queimando aqui. Queimou muito bem, depois eu vou queimar mais. Aí é tu sozinho, Jair? Que faça esse trabalho todo bem aqui, né? É, eu sozinho não tenho tempo para tudo. Para uma pessoa sozinha é puxado, né? É, é muita coisa. Aí eu vou vender mais por isso, que eu não aguento mais trabalhar. Tive um infarto, eu não aguento mais trabalhar. É, não pode forçar muito, né? Vai lá no alto da serra lá. Olha aí, gente. Vou dar um zoom aqui para vocês terem a noção aí do tamanho do terreno. Aí vai lá para aquela seca lá e vai lá para aquela estaca branca lá, que é a estrada. Aí, a estrada ali é o local do acesso, né? É. Aí aqui à frente e do lado é todo na estaca de cimento e murado, com três fiadas de tijolos. O local é bacana, você não tem estresse com água, com luz, com internet. Os vizinhos são bons também. Os vizinhos são bons, o local é tranquilo? Tranquilo demais, ninguém mexe numa galinha no terreno. Graças a Deus, né? Não é à toa que vocês estão vendo aí as criações dele aí, ó. É, tudo aí fica à vontade aí, ninguém mexe nada. Quem procura no site para morar, né, Jair? Primeiramente tem que ser um local tranquilo, né? É verdade. Tem muito lugar por aí, não vale a pena comprar. Porque o caba vende, mas não pode nem criar nada. Até mesmo para morar, né, Jair, se o caba não tem sossego. Não, é. Tem gente de todos os cantos, aqui passear, mas rapaz, tem um paraíso. É bom, vizinho. A gente já filmou o site dele. Então eu e a mulher, os meninos já estão, cada um em sua casa. Aí não é mais certo, não. É, Jair. Olha isso aí, a lavoura aí. Isso é lavoura aí. Opa, cuidado para não pisar para cima aqui, né? Feijão, macaca, está nascendo. Olha, macena aqui, ó. Feijão, macaca, ó. Milho, feijão. Milho também, feijão. E macaxeira, olha a macaxeira aí. Olha a macaxeira aí, ó. Aqui, ó. Aqui é a macaxeira. Está nascendo agora. Aqui é a planta aí. Tem que fazer limpar, né? É, pessoal. O sítio fica localizado aqui no município de São José da Mata. Está cheio de mim por aí. Aqui na Paraíba. Bem próximo à Campina Grande, né, Jair? Acho que dá uns 25 quilômetros por aí. É 12 quilômetros daqui por centro de Campina. Por centro. É pertinho, hein? É bem pertinho, pessoal. Aí aqui vai até naquelas casas ali, ó. Vai até ali, né, Jair? Vai até naquelas casas lá. E aí passa um... Aí está com o cimento, passa lá rodeando. Aí esse mato aí. É, como a gente mostrou aqui, são quatro quartos, dois banheiros. Aí tem aqui, ó. Essa parte aqui que a gente não mostrou, a gente vai mostrar agora. É, mostrar lá para dentro. Se quiser mostrar, na parte de dentro a gente mostra também. É bom. É só assim o pessoal tem a visão geral, né? É. Muita gente não vê, né? Olha, ó. Aqui está o capim. Aqui já está completando, né? Jair, está completando aqui, ó. Pode cobrir aí. Aqui está a garagem, ó. Fica bacana aqui, viu? Aqui é o canto de um... E o bom... E aí, Jair, o cabo fica sossegado demais. O cabo bota uma rede aqui, ó. Tem que ter terração grande, fica à vontade aqui, no ventilado. O cabo está tomando vento e olhando o mundo. Bota uma rede aqui, meu velho. Não tem estresse não, viu? É bom demais. Vamos embora mostrar aqui. Outro veneziano. Vamos mostrar. Aqui é a sala, né, Jair? É a sala aqui. Aqui já está a internet aqui instalada. A sala, um quarto aí. O primeiro quarto é aqui, né, Jair? É. Vamos mostrar aqui. Primeiro quarto aqui, ó. Segundo. Aqui, o primeiro quarto. Segundo. Aí, ó. Primeiro quarto aqui. Um banheiro lá no quarto. Um banheiro. Aqui o segundo. Aqui é o segundo quarto. Pequeno, que é da criança. Aqui, uma sala de janta. Sala de janta. Outro quarto aqui. Mais um quarto aqui. Tem que ter um despejo aí de botar troca. Antes tu coloca as tuas ferramentas, né, Jair? É. E como tu falou, Jair, vende de porteira fechada, né? Vende também. Acaba que quiser com tudo aqui. Aí é combinar o preço, né, Jair? É. Tem essa aqui. Tem outra cozinha aqui. Tem outro quarto aqui. Mais um quarto aqui, gente. E outro banheiro aqui. Mais um banheiro aqui, viu? Na laje. Pra ter uma reforma só. Mais um quarto aqui, ó. Tem outro quarto. Bacana, bacana mesmo. Acaba aqui comprar, quiser reformar aí do jeito que ele quiser, né, Jair? E o piso é sarampo. Só tem esse pedaço que não é. Todo é sarampo. A missura que tá bagunçado aí. Bagunçado tudo. E o cabo é sozinho pra fazer tudo, né, Jair? A luta é grande, né? A gente que entende. Ô, Jair, isso aí. 150 tu pede na casa sem o... Tem o gado. Sem o gado, né? Sem os animais aqui. Só a casa. Só a casa e o terreno. É. Aí, se por acaso aí alguém se interessar em comprar os animais dele aí, aí vocês vão combinar com ele aí. Dependendo aí os animais que você quer, se quer comprar um, dois, três, ou tudo, eu reno. Se de repente quiser comprar a casa com os animais completos, né, Jair? Isso aí vocês combinam. Tem quantas cabeças de gado no total, Jair? Só pra gente... Tem nove cabeças. Nove cabeças. É. Aí tem a criação de galinha ali, gente. Tem umas galinhas no chiqueiro ali. Tem umas galinhas ali. Tem que ficar prancando aí e tem que trancar, né? Ah, se deixar solto não fica nada não, isso. É isso aí, pessoal. Essa caminhoneta também, se tava interessado, vende com a caminhoneta. Vende também. Essa caminhoneta, a gasolina, 97, boa, primeira. Ô, Jair, se for... Tem essa C10, C10 zero de motor, é meio acabada, mas é boa de trabalhar, boa de tudo. Dá pro gasto. Dá pra trabalhar também. Ô, Jair, se fosse vender só elas? Só a caminhoneta? Sim. A caminhoneta hoje fosse vender uns 17 mil. Toda em ódio? Toda em ódio. A S10. Documentação bacana, tudo em ódio? É, toda em ódio. Dá mil contas de praga, pra ir pra cá. E a moto 2008 também é atrasada. Se quiser também, eu vende também. É, tá no negócio também, hein? Não tem isso, não. Jair, isso é do rolo, pessoal. Até o cachorro rodou de casa, né? Ô, Jair, se essa aqui, tu vendia por quanto? Essa aqui é seis mil. Seis mil, né? É, pessoal. É, sei. Troca também? Troca também. Troca em qualquer coisa. Tem uma calceria de dedé ali também pra vender. Tá lá enrolada com saco ali, com plato. Dedé e tudo de ferro pra vender. Procura o Jair, isso aí, pessoal. É o cara, viu? Acaba desenrolado. É, Jair, os doideiros do Capim Grande. A visão aqui é privilegiada, né, Jair? É. Em cima dessa pedra alta aí, a gente vê campina. Todinho de canto a canto. Amigão, tudo, tudo. Dentro de campina. Ó lá, a pracinha do amor. Lá naquele alto. Olha só, gente. Aquele alto lá é a pracinha do amor. A visão aqui é... Lá no Serrotão, né? O presídio. Maravilhosa a visão. A mostra lá no alto, é? O presídio lá. Tô naquele alto lá. Né, Miguel? O Miguel tá na pedra aqui. Né, Miguel? Miguel é desenrolado. Dá um x pra ele. Beleza, pai. É, alê, Miguel. É isso aí, pessoal. A gente vai... O Miguel é meu netão de... Apegado com o vovô. Ô, ô, Jair, isso tem quantos? Só tem esse. Só tem esse, né? Aí tem muito no meio do mundo, mas eu tô com a sua amiga. Aí foi viajar todo mundo, ficou eu e o Miguel. Eu e o Miguel. Miguel, não larga meu pé. Eu já fui olhando o gado mais vovô, né? Ô, Jair, você... E amanhã tá lá pra Puxina, né? Não, tá em... Santa Vitória. Não, diga. Amanhã tu tá lá em Puxina, né? Na feira? Tô, amanhã tô na feira de gado. Pronto. Se Deus quiser, a gente tá por lá também. Beleza. E aí, Jair, só valeu, vice. Valeu. Um abraço aí. Olha o gado aí. Deu pra filmar, hein? Deu, deu pra filmar. Aí, pessoal. Tá o gado aí à disposição também. Se você quiser essa o gado, ele vende. Se quiser, completa aí o sítio de porteira fechado aí. Tá pra negócio. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?